A Paz do Senhor Jesus! Hoje a mensagem está em Mateus capítulo 6 versículo 26 que diz assim Vejam, os pássaros que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai que vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? E nenhum de vocês pode encobridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas, eu afirmo a vocês, que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como estas flores. E Deus, quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois, os pagãos, é que estão sempre procurando estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Aleluia, glória a Deus.